Cadê a Nicole? Meu Deus do céu, cadê a Nicole? Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a Nicole. Oi, Nilce! E a vovó! E a gente vai brincar na piscina de bolinhos. Então, vamos lá! Lu, só tem vocês duas, né? É, você disse que vai ser a nossa... que vai ser uma piscina VIP! Gente, elas estão com a piscina só pra ela. Olha que delícia! A gente chegou super cedo, não tem ninguém ainda. E elas vão ficar... Cadê a Lulu? Apareceu! Gente, agora eu vou dar um mergulhão! Ai, que legal! Ai, que legal! Tá legal! Ai, que trecho que bota pra você, meu querido! Não! Lu, vamos explorar o barco? Vamos! Não, não, não! Ai, que legal! Agora vamos dar um super pool! Agora eu vou entrar, nossa, que divertido! Olha, gente! Eu vou pegar depois! Aqui, Nicole! Olha! E aí, Lu? É muito legal! Gente, eu vou dar um último mergulho aí e a gente vai pro outro antar! Vem, gente! Gente, eu vou entrar pelo lado de cá pra encontrar a Luísa! Ai, meu Deus! É difícil! Gente, é difícil andar aqui dentro! Olha só! As bolinhas e eu tô aqui tentando sair pra encontrar a Luísa! Eu vou subir aí! Gente, será que eu vou conseguir chegar lá em cima? Oi! Eu sou grande! Será que eu vou conseguir subir ou vou ficar entalada? Tô subindo! Ai! Tô subindo! Tô caindo! Ai, gente! É difícil! Oi! Tô subindo! Olha eu aqui! Gente, vem cá! Vamos! Tô abocá que vai direto pra piscina! Aqui, ó! Gente, a Lulu vai descer com o telefone! Tô arriscando, hein? Lulu, segura o telefone com a sua vida! Tira a mãozinha na frente! Ai! Ai, ai! 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 Ah! Ai! 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 Pessoal! Olha aqui que eu tô! Vamos dar um mergulhinho com a gente! Gente, é muito legal, não é? Olha a mamãe, cadê? Não, mãe, calma! Olha ela! Cadê a Nicole? Ih, meu Deus do céu, cadê a Nicole? Eu vou dar uns mergulhinhos, tá? Vamos procurar a Nicole, Lu. Será que ela está perdida nesse bolo? Olha ali, tem um bolo de bolinha. Será que ela está lá? Procura, Lu, meu Deus! Eu vou procurar os mergulhinhos. Gente, se inscreve no meu canal para a Nicole aparecer. Pessoal, aproveita para se inscrever no canal da Lulu e no canal da Nicole. Vamos procurar a Nicole, Lu. Será que ela subiu no barco? Nicole! Ela está lá fora, gente! Olha ela lá fora! Ela quer entrar! Valeu! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau. Música 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 Pessoal, se inscreva no canal da Nicole, aqui ó, Bebe Nicole Show Música 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 Beleza, beleza, beleza Olha, Mia, quer que eu te ajude? Bata assim e... Êêêê! Ó! Uuuuh! Ela tá pensando na vida, né, Nicole? Olha a cara dela Mamãe, mamãe, é muito bom Então foi isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Quiquinho gostei se você gostou E tchau, até o próximo vídeo Tchau! Tchau!